Música Minha filha de um babamá, de um bitão para trazer casa Novidade ganhou, morreu folgado na mão Minha filha de um babamá, de um bitão para trazer casa Novidade ganhou, morreu folgado na mão Ouvi grito na dimingulou, na cofigueira tudo alguém te achou Desespero, diga na minha, quando esvame, minha filha morre De esta noite em que dormi, que a luz já canta-me e te chora E esta na hora de ir para o mar Que tem bote, pamba a pisca Tuma boia, subi baixo Pamba a pisca, peixe na mar Que tem bote, pamba a pisca Que tem bote, pamba a pisca Ouvi grito na dimingulou, na cofigueira tudo alguém te achou Desespero, diga na minha, quando esvame, minha filha morre De esta noite em que dormi, que a luz já canta-me e te chora Desespero, diga na minha, quando esvame, que a luz já canta-me e te chora Que tem bote, pamba a pisca Tuma boia, subi baixo Pamba a pisca, peixe na mar Que tem lancha para levar o canção Que tem bote, pamba a pisca É mar que banha em a bote É mar que banha em a pique É mar que banha em a bicheira Na canção, praia faixa É mar que banha em a bote É mar que banha em a pique É mar que banha em a bicheira Na canção, praia faixa É mar que banha em a bote 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 É Marte e Pânia em cidade, é Marte e Pânia em cidade, é Marte e Pânia Michel, na Cate responsável. Amém.